Me lembro até hoje o cara me deu o CD da feira, mano, cê é louco, entrei no meu quarto, desliguei a luz E já foi Todo mundo agora, vai saber, mano, felizão, mano, felizão, mano E de correr, a noite é longa, sussurros quem não bota fé A onda é braba, capote, a nóia, meu irmão, vendem até a própria mãe, única solução E quem não teme, a mente fraca, o punho treme Só quem conseguiu sair dessa é quem sabe contar Ah, meu parceria, agora vai te falar A versão original quem canta é horrível, pô A primeira, a primeira, não, não tô ligado Tu falou eu, tava até tendo, caraca, velho Mano, tipo assim, umas coisas que eu observei muito no cirurgia Mano, ele pega um, tipo assim, umas referências antigas e se torna Mano, poucas pessoas sabem que a música é... Ainda é, como é que é aquela? Ainda é... como que é o nome dela, velho? Qual? Aquela que se arrepender, pô Ainda dá tempo de se arrepender Mano, poucas pessoas sabem que aquela música ali é instrumental do Farofino É... Tan, 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 tan E, ô É... como que é o pastor fala? Deus seja abençoado Né? Poucas pessoas sabem, mano Pode crer Tem... É só quem se liga mesmo Mas... e quem é fã, mano É quem é fã, pô Assim, lógico Algumas pessoas, é... Tipo, sabe? Porque já mexe com música Tá no meio da música e fala Não, ó É... Ó o cara pegou... Tá, pô, o cara pegou essa parada aqui, ó Tu fez aquela também, é... É... Pô, já ia falar as quatro estações Renato Russo Renato Russo, pô, é... Salve, salve, rap maníacos Salve, família Bora, bora Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano Corre lá Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão Faz teu corre, doido Bora, bora, família Paz Paz